Um caminhão que transportava colchões pegou fogo esta manhã no Adelino Simeone, Zona Norte de Ribeirão. Segundo os bombeiros, as chamas começaram após o veículo colidir com a fiação elétrica. O motorista e o ajudante conseguiram sair sem ferimentos. Já a carga e o caminhão ficaram destruídos. A CPFL foi acionada para fazer a manutenção na rede.